Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Espero que estejam muito bem, com saúde e bastante animados para começar mais uma aula aqui comigo para a Marcela. Hoje nós teremos aula de matemática e ciências da natureza. Nessa aula a gente vai relembrar um assunto que a gente já vem abordando, mas hoje a gente vai ver outros pontos desse assunto, outros aspectos importantes. Vamos lá, já vou te mostrar a apresentação da aula de hoje. Na aula de hoje de matemática e ciências da natureza, vamos abordar o tema objetos de higiene pessoal. Com essa aula você vai aprender a reconhecer o seu calendário como uma maneira de organizar o tempo. Vai aprender também a identificar aspectos importantes presentes nos rótulos, nas embalagens de produtos de higiene pessoal e também a identificar cuidados necessários para evitar acidentes domésticos. Crianças, na higiene pessoal, na nossa higiene pessoal diária, utilizamos uma diversidade de produtos. Não é isso? Para cada momento, o dia em que a gente vai fazer uma higiene, seja tomar banho, escovar os dentes, pentear os cabelos, a gente utiliza um produto diferente. Não é isso? Vamos ver agora alguns exemplos desses produtos. Objetos de higiene pessoal. A gente vai ter toalha de banho, que é um produto, inclusive, que é de uso pessoal, intransferível. É importante que você use apenas uma toalha, não compartilhe ela com outra pessoa, porque isso pode contribuir para se propagar alguma doença de doença contagiosa, por exemplo. Temos também o fio dental, que é importante para manter a higiene dos dentes. O condicionador, para cuidar dos cabelos. Feme dental, sabonete, fotonete, álcool gel. Conta para mim, desses objetos, quais deles você usa, você tem aí na sua casa? Escreva no chat, pergunte para algum responsável, peça para que ele te ajude a escrever. Qual é a função de cada objeto desse? Você se lembra para que serve cada objeto desse? Então, o cotonete, ele vai servir para higienizar os ouvidos, né? Retirar ali aquele excesso de sacração dos ouvidos. O álcool gel, ele é importante para fazer a sepsia das mãos, retirando as bactérias, os fungos, ele ajuda a matar os vírus. Inclusive, nesse momento em que estamos vivenciando a pandemia do coronavírus, é um objeto de higiene pessoal que é importantíssimo fazer uso. Vamos ver que alguns desses objetos, eles podem, crianças, causar acidentes domésticos. Vimos na aula passada que, em algumas atividades, alguns produtos que as crianças não podem fazer, produtos que as crianças não podem manusear, porque eles podem oferecer risco à saúde, à integridade das crianças. E agora vamos ver aqui alguns desses objetos que estão utilizados na higiene pessoal, que também podem oferecer riscos à integridade das crianças. Por isso, devem ser usados com atenção e com auxílio de um adulto. Como, por exemplo, o condicionador, o cotonete e o álcool gel. Então, o condicionador, o condicionador, assim como o shampoo, o creme de pentear, é um produto que ele é produzido em laboratório, ele tem formulações químicas. Então, você tem que observar a validade dele, desse produto, porque se ele tiver vencido, ele pode fazer mal para você. na hora de usar, tem que ser com auxílio de um adulto, porque, por exemplo, se for um shampoo ou um condicionador que tem alguma forma que te cause alergia, pode prejudicar a sua saúde, ele pode ser, né, cair nos seus olhos ali, enquanto você está tomando banho, e pode gerar uma irritação nos seus olhos. Então, por isso que é importante um adulto, com você na hora de usar, para que ele leia as informações que estão na embalagem desse produto, tá? Observando ali as informações de modo de uso. O cotonete também, ele é utilizado, como já falei, para retirar o excesso de secreção dos ouvidos. mas, quem deve fazer isso, né, te ajudar aí nesse momento, é um adulto, porque se você for ali, né, inserir esse cotonete no seu ouvido, e ir colocando ele mais fundo, você pode machucar o seu ouvido. Então, sempre que for utilizar, faça isso com um adulto, peça para um adulto fazer isso para você, que ele vai saber conduzir essa ação. O álcool gel, ele é um produto inflamável. O que é isso, Pró? Ele pode causar uma explosão. Então, por isso que é importante tomar cuidado ao uso, tá? Evitando, por exemplo, deixar ele junto de outros, outros produtos químicos, usar e se aproximar do fogo, porque isso pode contribuir para gerar um acidente. Agora, vamos ver, crianças, algumas informações que são muito importantes para a gente observar nas embalagens dos produtos de higiene. Na aula de linguagem, numa das nossas aulas de linguagem, já vimos informações que estão presentes nos rótulos. É isso? e aí a gente já aprendeu a reconhecer algumas dessas informações. Agora, vamos retomar isso vendo o que é fundamental observar nas embalagens de produtos de higiene. Com a data de validade, a data de fabricação. A data de validade do produto, ela vai informar para a gente até quando esse produto pode ser usado. Então, nesse momento, você vai fazer uso do calendário para observar lá, marcar o tempo, organizando ali o tempo, até quando você pode usar aquele produto. Depois desse período, você não pode mais usar, porque vai causar risco à sua saúde. A data de fabricação é importante também observar para ver se ela condiz com a data de validade. Tá? Se não tem uma incoerência ali. Então, observem aqui nessa imagem que eu estou mostrando que a gente consegue localizar a data de fabricação e a data de validade do produto na própria embalagem ela vem assim com o código em que a inicial F está indicando para a gente que ali é a data de fabricação. Então, vem aqui, ó, 7 de 2 de 2013 e indica também a hora em que esse produto foi fabricado, que foi às 10 horas e 33 minutos. a validade ela é indicada pela inicial V. Olha! E diz aqui para a gente 7 de 6 de 2013. Então, os produtos que você tem aí em casa você pode pegar aí no seu armário ou pedir para um responsável te dar e você já ir observando e tentando identificar a fabricação, a data de fabricação e a data de validade. Lembrando que você vai procurar por essas iniciais. F indicando a fabricação e o V indicando a data de validade. Olha aqui alguns produtos de gênero pessoal que eu trouxe para mostrar para vocês. Olha! o creme dental geralmente vem na caixinha mesmo a data de validade. Olha! Esse aqui não vai dar para vocês observarem porque ele está transparente está marcado no na caixa não dá para ver direito. Mas você pode observar nos rótulos aí de creme dental que a data de validade vai estar na caixinha. o desodorante você pode observar a data de validade aqui atrás ó na parte de trás da do desodorante. Lembrando que sempre você vai procurar por essas iniciais. F indica a data de fabricação e o V a validade. Também é importante observar o lote de fabricação do produto. o lote de fabricação o número do lote de fabricação você vai encontrar na embalagem com a inicial L como está aqui na imagem observe. Olha o L e aí a embalagem desse produto diz aqui que o lote é 168. Por que é importante ver o número do lote? Porque se ocorrer algum algum problema com aqueles produtos que foram fabricados naquele lote a empresa que fabricou aquele produto ela vai comunicar para as pessoas geralmente elas dão um informe informando que houve algum erro na fabricação do produto e aí elas indicam o número do lote. então se você não sabe qual é o número do lote do seu produto do produto que você tem aí na sua casa e ocorrer de ter algum problema naquela fabricação e for comunicado você não vai saber tá então observe aí na embalagem dos produtos que você tem em casa que geralmente estão juntos o número de fabricação o número da data de validade e o número do lote de fabricação todos juntos além disso crianças também é importante ver a faixa etária recomendada para uso daquele produto sim porque tem produtos que são para crianças tem produtos que são para bebês tem produtos que são para adultos e essa informação você vê no rótulo do produto olha esse aqui que tá mostrando pra gente ó bebê então eu já sei que esse shampoo aqui ele é para bebês não vai ser recomendado para mim por exemplo que sou uma adulta ou para você que é já uma criança né você vai procurar um produto já para criança não para bebês agora vamos ver um vídeo que diz pra gente quais os riscos de consumir produtos vencidos o link desse vídeo tá aqui na apresentação você pode copiar ele para assistir depois aí com seus familiares tá eu tenho uma pergunta pra vocês você guarda o remédio em casa e quando vai tomar depois tem um costume de olhar se está vencido tem não é difícil não olha não olha só vai só vou olhar depois que eu vou tomar tenho tenho sempre está de olho ah tem que estar né não não olha não olha nunca olhei minha mãe usa bastante medicamento e às vezes vence e não não se dá conta acaba não vendo acaba não vendo alguém tem que ir lá um dos filhos e tal mas eu mesmo não isso eu tenho até esse defeito eu já pego lá já olho na hora na hora às vezes acontece mesmo da pessoa tomar o remédio vencido até por descuido todos sabem que isso não é recomendado mas o que acontece se eu tomar o medicamento que está vencido nós viemos em busca de resposta as consequências vão depender de cada medicamento alguns perdem o efeito já outros podem causar intoxicações sérias a intoxicação ela se manifesta de várias formas dependendo do medicamento desde uma irritação na pele um mal estar gástrico uma diarreia várias situações podem estar ocorrendo então se não se não forem reações adversas relacionadas ao fármaco tem que estar atento mas não para por aí esse outro farmacêutico explica que usar cremes perfumes ou seja cosméticos vencidos pode sim trazer complicações para a saúde algumas características do produto são sinais de que algo está errado ficar atento ao cheiro a textura do produto a coloração tudo isso mostra são indicativos da falha do produto do vencimento do produto se ele fica um pouco mais amarelado um pouco mais rançoso o cheiro em si tem que ficar atento a tudo isso qualquer detalhezinho que saia do padrão já é um indicativo de que aquele produto já entrou em um estado de decomposição ou que tem algum problema com o produto se mesmo assim alguém chegar a usar algum produto vencido é bom ficar atento aos possíveis sintomas pode variar muito de pessoa para pessoa mas pode vir a causar principalmente alergia descamação na pele vermelhidão prurido descamação da pele em alguns casos mais graves depende muito da pessoa da pele pode vir a causar essas lesões mais graves mesmo com descamação tendo que ir até o médico o mais rápido possível então crianças gostaram do vídeo viram lá ok é muito importante estar atento ali a data de fabricação do produto tanto produto de higiene quanto remédios também tá para evitar riscos de intoxicação de alergia na pele de descamação então fique atento ao calendário a informação que tem no rótulo e também ao calendário então crianças para isso vocês precisam acompanhar a data de validade dos produtos de higiene utilizando o calendário olha aqui vejam que o calendário ele é dividido em meses do ano e em cada mês está organizado ali pelos dias da semana cada dia com a sua respectiva data observem que tem produtos tem uma validade menor então ela vai vencer naquele mesmo ano tem produtos que tem a validade de um ano dois anos então é sempre importante você verificar ali no calendário qual é o ano qual é o mês e qual é o dia tá bom? faça essa análise aí junto com seus familiares pegue os rótulos aí dos produtos de higiene que você tem em casa vá observando essas informações e vá marcando no calendário agora a gente tem uma atividade um desafio pra você fazer em casa você vai analisar os rótulos de embalagens dos produtos de higiene que você tem em casa observando a data de validade a data de fabricação o lote a faixa etária apropriada pra uso anote essas informações e registre essas informações em uma tabela organizando esses dados tá bom? depois que você fez o análise você vai registrar essas informações aí ou utilizando desenhos ou uma tabela de preferência que utiliza a tabela tá bom? porque é com a tabela que a gente consegue organizar dados agora crianças a gente vai encerrar aqui essa apresentação da aula tá? e aí a gente vai relembrar o conteúdo que a gente viu na aula de hoje então na aula de hoje a gente aprendeu aqui o calendário ele é muito importante pra gente acompanhar né a validade dos produtos de higiene que temos em casa a gente reconhece essas informações tanto da data de validade quanto da data de fabricação nos rótulos nas embalagens elas são indicadas por siglas né por iniciais onde o F vai indicar a fabricação o V vai indicar a data de validade e o L vai indicar o lote vimos que é muito importante estar atento a isso para também evitar acidentes domésticos como consumir produtos fora do prazo de validade além disso a gente também viu que tem informações importantes que a gente tem que estar atento na hora de observar esses rótulos como a faixa etária recomendada para o uso tá e vimos que tem produtos que podem até causar acidentes domésticos como cotonete o álcool gel por isso que é sempre importante estar atento a fazer agência pessoal com o auxílio de um adulto de um responsável quando você estiver manuseando esses produtos tá bom espero que você tenha gostado na nossa aula aprendido bastante a gente se vê daqui a pouco na próxima aula tá bom vou deixar você agora e tomar um café e daqui a pouco você volta beijo que vai a gente se vê